O atacante Felipe Viseu rescindiu o contrato com o Clube Rubro Negro. Viseu jogou 10 partidas, mas só 4 como titular e marcou 3 gols pelo Atlético. Em breve deve ser anunciado por outra equipe na Série B, Bozinho. Grande jogador de futebol, Arthur. Mas joga, machuca. Joga, se lesiona novamente. Aí o Atos, inteligentemente como é, Viseu, vem cá, não vou renovar não. Ah, então eu vou embora. Então segue a vida. Tchau, né? E por isso que o Atos é diferente. Se fosse outro dirigente, sem citar nomes, Arthur, e esperar o Viseu ver se ele quer jogar a bola de novo, parece que não tá muito afim não, sabia? Parece que ganhou dinheiro demais, né? Muito novo, foi embora pra Itália, aquela coisa toda. Parece que não tá muito focado não. Imagina o cara desse, rico. Pois é, já tem a grana toda, né? Já tá com a bola toda. O Neymar é rico e joga. Cristiano Ronaldo é rico e joga. O mestre do mesmo jeito. Quanto mais, meu amigo, ó, é melhor.